Bem-vindo a PUC Paraná, a sua multiversidade. A PUC Paraná é uma universidade à frente do seu tempo. São mais de seis décadas de uma atuação que reúne biografias e a soma de múltiplos esforços para superar desafios, encurtar distâncias e promover uma evolução orientada por valores éticos, cristãos e maristas. São quatro campos no Paraná. Toledo, Maringá, Londrina e Curitiba. E um em Florença, na Itália. Além de diversos polos de educação à distância espalhados pelo Estado, contando com mais de 36 mil estudantes. Aqui, nossos estudantes desenvolvem habilidades que levarão para a vida. Lidam com problemas reais em sala de aula, para que possam garantir o sucesso no mercado de trabalho quando saírem da universidade. Com uma infraestrutura referência no país todo, a PUC Paraná está entre as melhores universidades do Brasil. Resultado de um trabalho incessante para garantir a qualidade de ensino. O DNA da PUC Paraná se traduz em ensinar ao estudante também o que não está nos livros. O DNA da PUC Paraná é o futuro. O DNA da PUC Paraná é o futuro. O DNA da PUC Paraná é o futuro.